Eu larguei o florete, fui jogar só a espada, então eu comecei a treinar a espada, na realidade, nesse intervalo. E aí eu sempre consegui ficar entre as três do ranking, ganhei nacional, mas assim, eu sempre fui ficando assim, eu sempre consegui ficar nesse patamar, né? É, sempre entre as cinco, com certeza, né? Então, eu fui aprendendo, eu fui tendo os técnicos, aí eu comecei a fazer a espada mesmo, e quando foi o Salcedo, que foi lá no clube, é que eu tive, acho que, o crescimento maior, né? Porque ele se dedicou, me dediquei, apesar dele ser floretista, né? Mas, assim, mudou o jeito de jogar, né? Como ele veio de fora, também me trouxe confiança, que eu não tinha muito, assim, porque eu jogava espada, tava começando a jogar, aí eu comecei a treinar a espada, comecei a entender a espada. Então, assim, a gente jogava muitos nacionais, aí eu ganhei o nacional, ficava também entre as três primeiras. Então, assim, sempre mantive, por isso que a gente foi pra Universidade, né? Teve Universidade, teve o Mundial em Denver, teve esse Sul-Americano. Então, foi isso, foi a dedicação à espada, mas também foi um tempo, assim, comecei a treinar a espada mesmo. A gente começou a formar a equipe de espada, né? Com os pessoal, as meninas do Sul, a Márcia Koshiewicz, né? Que foi pra Universidade comigo. Tinha a Leila, a Carme, a Jaque. Ah, tinha a Angélica, né? Também. A equipe do Sul era bem forte. A equipe do São Paulo, né? A Angélica. Isso. Elas eram mega fortes, super fortes, super competitivas. Era muito difícil, qualquer uma podia ganhar. Então, foi isso. Foi essa época de, assim, de estar sempre no ranking, né? Bem colocada e aí comecei essas viagens. Mas foi praticamente o final da esgrima também, né? Não, 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 não. Amém.